Vamos agora ver se podemos determinar o declive da reta tangente a um determinado ponto do gráfico e, de um modo geral, se podemos chegar a uma fórmula que nos dê o declive de qualquer ponto de qualquer função do tipo y igual a x². Vou então voltar a desenhar a minha função aqui. Nunca é demais ter um desenho, uma reprodução da nossa função. Tenho aqui o meu eixo dos y e tenho aqui o meu eixo dos x ou das abscissas. Vou então desenhar o meu gráfico. Vai ser qualquer coisa como isto aqui. Já viste isto muitas vezes. Este gráfico é y igual a x². Vou generalizar o mais possível. Vou escrever a definição da nossa derivada. Então, se eu tiver um ponto qualquer aqui mesmo, vou chamá-lo de x e vamos generalizar. Queremos determinar o declive no ponto x. Queremos determinar a função que nos dá o declive, por exemplo, neste ponto aqui. Vamos chamar essa função f' de x. Isto vai ser a derivada de f de x. O que ela vai fazer é o que faz o f de x, que é uma função que atribui um valor a x e ela dá-te o resultado disto aqui. E assim desenhamos a curva do gráfico f de x. Com f' de x podes dar o mesmo x, mas ela não te irá dar o valor do gráfico. Não te vai dizer, olha, este é o teu valor de f de x. Isto vai dar-te o valor do declive do gráfico da função naquele ponto. Então, se quisermos fazer isso à função f de x, vais obter o declive da reta tangente a este ponto aqui. Por exemplo, se tiveres aqui o 3, vais dizer aqui. O declive vai ser igual a 6. Vimos isto no último exemplo. É isso mesmo que queremos. Já tínhamos visto antes disto em que tínhamos definido f' de x como sendo igual e vou escrever isto desta forma. É o declive da reta secante ao gráfico da função em x e um ponto um pouco afastado de x. Portanto, o declive da reta secante é a variação em y, isto é, o valor de y no ponto um pouco mais longe de x. Portanto, f de x mais h menos o valor de y em x, certo? É isto que está aqui mesmo. Isto é f de x, portanto, menos f de x. Tudo isto sobre a variação em x. Que se o x mais h for aqui, a variação em x é x mais h menos x. Ou seja, esta distância aqui será h e a variação em x será igual a h. Então, este é o declive da reta secante ao gráfico entre quaisquer dois pontos. E assim, podemos dizer, bem, podemos determinar o declive da reta tangente ao gráfico se fizermos o seu limite, à medida que h tende para zero. E então, deste modo, encontraremos o declive da reta tangente ao gráfico. Vamos agora aplicar este raciocínio a uma função em particular. f de x é igual a x ao quadrado. Ou y é igual a x ao quadrado. Vamos então considerar o ponto x, x ao quadrado. E temos aqui outro ponto. Vou marcá-lo a uma cor mais forte. Este aqui é o ponto x mais h. É este ponto aqui. É um ponto com abscissa maior. E temos na ordenada x mais h ao quadrado. Já sabes fazer. Já o fizemos antes para um x em particular. Fizemos isto para 3. Mas agora queremos uma fórmula geral. Para um valor de x qualquer que me dês, eu não tenho que voltar a fazer tudo o que fizemos antes para um número em particular. Terei uma função geral. E se me deres o 7, eu dirtei o declive da reta tangente em 7. Se me deres menos 3, eu dirtei qual é o declive da reta tangente em menos 3. Se me deres 100.000, eu dirtei qual é o declive da reta tangente em 100.000. Vamos então fazer isso. Então, o que queremos é determinar a variação em y sobre a variação em x. Em primeiro lugar, a variação em y é o valor y deste aqui, que é x mais h ao quadrado. Este aqui é este valor. é exatamente este aqui. Isto é o x mais h ao quadrado. O que eu fiz foi apenas calcular o valor de x mais h ao quadrado. Este valor é o valor no gráfico. Então, este valor aqui é x mais h ao quadrado. É isso que aqui temos. E então, qual é o valor da função em x? f de x é igual a x ao quadrado. Eu sei que isto agora parece complicado. Se considerares o x e determinares o valor da função neste ponto, o que vais obter é x ao quadrado. Portanto, isto vai ser igual a menos x ao quadrado. Esta é a variação em y. É esta distância aqui. E apenas para relacionar com a nossa definição de derivada, isto aqui, a azul, é equivalente a isto aqui. Acabámos de calcular o valor da nossa função. A nossa função é igual a x ao quadrado. Apenas calculamos o valor quando x é igual a x mais h. Então, e o que fazemos é elevar isto ao quadrado? Se eu puser lá a, será a ao quadrado. Se eu colocar lá uma maçã, será uma maçã ao quadrado. Se eu colocar lá um x mais h, seria x mais h ao quadrado. Então, é isso. O que temos aqui é o valor da função para o ponto em que estão, mesmo aqui. E isto é a variação em y. E agora, vamos dividir isto pela nossa variação em x. A nossa variação em x, se isto for o x mais h, e isto apenas o x, a nossa variação em x será apenas h. É daí que vem isto. Portanto, este é apenas o declive da reta entre estes dois pontos. E apenas isso, o valor do declive entre estes dois pontos. Mas, é claro que o que queremos é determinar o limite neste ponto, que fica cada vez mais perto deste. E este ponto, que fica cada vez mais perto deste. Portanto, é cada vez mais a reta tangente. Então, o que vamos fazer é determinar o limite quando h tende para zero, e isto será o nosso f' de x. E isto é exatamente a mesma definição disto. Só que, em vez de ser geral e dizer para qualquer função, sabemos qual era a função. Era f de x igual a x ao quadrado. Então, o que fizemos foi aplicar isto. Em vez de f de x, escrevemos x ao quadrado. Em vez de f de x mais h, escrevemos x mais h ao quadrado. Então, vamos agora ver como podemos calcular este limite. Isto será igual ao limite, quando h tende para zero. Vou elevar x mais h ao quadrado. Vou fazê-lo da mesma cor. Isto é x ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado. E vamos ter este menos x ao quadrado aqui. E, então, tudo isto vai ser dividido por h. Agora, vamos ver se conseguimos simplificar isto um pouco. Bem, vemos imediatamente que temos aqui um x ao quadrado menos um x ao quadrado, que se vão anular. Podemos, então, dividir o numerador e o denominador por h. Então, isto simplifica para... Temos f' de x é igual a... Se dividirmos o numerador e o denominador por h, obtemos 2x mais h. Ah, desculpem-me. Esqueci-me do meu limite. É igual ao limite. Isto é muito importante. O limite, quando h tende para zero, depois de dividir tudo isto por h, deu 2x mais h. Se te recordares do último vídeo, quando o fizemos para um determinado valor de x, quando o fizemos para x igual a 3, obtivemos 6 mais h, aqui. O que é bastante parecido com isto. Portanto, se considerares o h atender para zero, isto aqui simplesmente vai desaparecer. Então, isto vai ser igual a 2x. Então, acabámos de descobrir que se f' de x... E isto é um grande resultado, é muito impressionante, que se f' de x é igual a x ao quadrado, f' de x é igual a 2x. Isto foi o que acabámos de descobrir. Eu queria ter a certeza que sabias como interpretar isto. Se me deres um valor de x, f de x vai dar o valor da função para esse ponto. A derivada de f vai dar-nos o declive da reta tangente ao gráfico, nesse ponto. Vou desenhar isto, porque isto é o ponto-chave. E para ti, talvez não seja intuitivo, pelo menos no princípio, pensar que uma função nos dá o valor da reta tangente ao gráfico, para qualquer valor de x do gráfico de outra função. Bem, vou apenas desenhar um esboço do gráfico. O gráfico será algo como isto aqui. Este gráfico é o gráfico de f de x. O gráfico de f de x igual a x ao quadrado. Qualquer coisa como isto. Se me deres um valor para x, por exemplo, se me deres o 7, colocámos-lo aqui, elevamos ao quadrado e obtemos o número 49. Obtens o número 49 aqui mesmo. Este é o ponto 749. Já estás habituado a fazer isto com as funções, mas e o que é f' de 7? A derivada da função em x igual a 7. Vais dizer que é 2 vezes 7, que é igual a 14. Que número é este aqui, o 14? Que coisa é esta? Bem, este é o declive da reta tangente ao gráfico, quando x é igual a 7. Então, se eu desenhasse uma reta tangente ao gráfico neste ponto, uma reta que apenas tocasse neste ponto, como esta, esta é a minha reta nessas condições. Estás a ver qual é a ideia? O declive desta reta, aquilo a que chamamos a variação em y, sobre a variação em x, isto será igual a 14. O declive do gráfico para x igual a 7 é muito acentuado. Se eu quiser determinar o declive, digamos, para x igual a 2, eu disse que o declive da reta tangente ao gráfico para x igual a 7 é 14. E para x igual a 2, qual é o declive? Bem, o que fazes é calcular f' de 2, que é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. Portanto, o declive, neste caso, é 4. Podes dizer que m é igual a 4. m de declive. Qual é a derivada da função em x igual a 0? O nosso f'. Sabes que f de 0 é 0, certo? 0 ao quadrado é igual a 0. Mas qual é a derivada em 0? Bem, 2 vezes 0 é 0. Então, é igual a 0. Mas o que isto quer dizer? Qual é a interpretação deste resultado? Quer dizer que o declive da reta tangente ao gráfico, em x igual a 0 é 0. Portanto, uma reta com declive 0 será a tangente, que será uma reta horizontal. E isto parece correto. A tangente ao gráfico, quando y é 0, é uma reta horizontal. Vamos tentar fazer mais um. Vamos fazer para x igual a menos 1. Então, x igual a menos 1 é por aqui. Portanto, f de menos 1 será... Basta elevá-lo ao quadrado, porque estamos a trabalhar com a função x ao quadrado. Portanto, será 1. É este ponto aqui. Qual é a derivada quando x é menos 1? f' de menos 1. 2 vezes menos 1 é menos 2. O que é que isto significa? Isto significa que o declive da reta tangente ao gráfico, da função, quando x é igual a menos 1, é menos 2. Então, se eu desenhar a reta tangente, vai ser assim, parecida com isto. E repara que é uma reta com declive negativo. E isto faz sentido. O declive, neste caso, é igual a menos 2.